Tu gostas de Kuduro? Kuduro. Tu gostas de Kuduro? Aqui no Brasil é difícil responder isso, porque se calhar tem... Eu gosto de Kuduro. Eu leve. E de pau mole? Aí já estou a falar contigo, porque teu pau é mole. Meu é dois teus, se calhar. Não é sério, já dá pra ver, né? Só isso? Ah, dois mole, né? Não, é meio dois deles. Olha, só de você olhar pro Igor. Kuduro, imagina o negócio dele. Não consegue imaginar, não tem. É a questão que ele quer te dar, imagina. 3 centímetros. Duro mole. Podemos colocar também um pouco de fimose, um pouco, pra poder aumentar o tamanho. Acho 4. Não consigo.